As Filipinas anunciaram neste sábado um novo recorde mundial depois de montar a maior fileira de lápis do mundo durante um evento para promover o direito à educação básica a todas as crianças. Centenas delas participaram do evento na manhã deste sábado em um parque de Manila. Cada uma enfileirou 10 lápis e assim conseguiram chegar a 837 metros, o que segundo os organizadores é um novo recorde mundial, mas que ainda não foi confirmado oficialmente. O evento foi organizado como parte da campanha Um Milhão de Lápis, impulsionada pelo Conselho do Bem-Estar da Criança e tem o objetivo de promover a escrita como um direito básico. Durante a atividade, também foram distribuídos 3 milhões e 100 mil lápis para estudantes de escolas primárias que não têm acesso a materiais escolares básicos.